E é isso, né? Eu vou sair até do meio, deixar esse pessoal dançando, essa musiquinha pra deixar só o pessoal de casa no gostinho já arrastando o sofá. Volto contigo, Luiz. Maravilha! Agradeço a todo mundo aí, tá? Ter se mobilizado pra mostrar esses bastidores pra gente. Muito legal, muito legal mesmo. Tudo bem, tô na expectativa, tá bom? E o nosso CE1 vai ficando por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela companhia, pela participação. Desculpa se não deu pra mostrar sua foto aqui, mas continua tentando. Lembrando que a gente volta a se ver ainda hoje, hein? Logo mais, às duas e meia da tarde, não se liga, eu vou cozinhar pra Inhara. É, vou preparar uma merenda bem gostosa pra gente tomar um cafezinho. Ô, delícia! Como diriam os Jorinhas que tá aqui de plantão com a gente. Você não pode perder. Agora tá chegando o Globo Esporte na sequência das notícias do Brasil e do mundo no Jornal Hoje. Um ótimo fim de semana a todos. E até mais, lembrando, hein? Fique ligado na Verdes Mares, porque senão piscou, perdeu. CETV Primeira Edição. Oferecimento. Ap Vida. Saúde pra valer. E Planet Smart City.